E se liga só galera, o que que fala Leon? Estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês mais notícias e novidades de Fortnite E muito tempo que eu não venho aqui com uma facecam fazendo essas coisas para vocês Eu não tenho esse costume, mas aconteceu um negócio aqui interessante E eu vou trazer para vocês um negócio bombástico Saiu mais teasers e não para de sair coisas do Fortnite, não para de sair Eu estava gravando um vídeo sobre os áudios aqui agora Eu estava montando um roteiro decifrando alguns enigmas de alguns áudios Quando a Epic Games lançou isso que vocês vão ver agora e depois da intro Vem comigo sem nenhuma relação Vamos lá, essas duas coisas vazaram aqui Primeiro foi essa foto que vocês estão vendo aí no fundo Espera aí, deixa eu botar aqui no F1 Ela está 2 do 20 de 2020 2 do 20 é a ordem trocada que é a forma que eles veem mês, dia e ano nos Estados Unidos Eles veem assim, então mês 2, fevereiro, dia 20 de 2020 Transmissão interceptada, que eram aquelas duas palavras que estavam censuradas lá naquele teaser A palavra se transmissão interceptada Significa que todos esses áudios que a gente está vendo é uma interceptação aí de transmissão E essa outra imagem aqui que também é um teaser também que saiu no site deles Olha que bagulho Puf Ninguém estava esperando por isso Ninguém A gente achou que a gente só ia receber os áudios como teaser E é só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Mais tarde sai um outro vídeo aí Falando sobre todos os áudios do Fortnite aí Falando, decifrando cada detalhezinho deles Eu vou ficando por aqui Até a próxima com mais um vídeo E ainda não tem palavra secreta No próximo vídeo só Certo? Vou ficando por aqui Até a próxima com esse vídeo E eu fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri